Este é o canal Fifa Trade Channel, fique ligado que agora vem uma dica fantástica de trade É isso aí pessoal, fantástico de volta, canal Fifa Trade Channel na área Hoje pessoal, atenção tá, vídeozinho de hoje aqui, não sei o tempo que ele vai aí se estender Enfim, vamos falar um pouquinho mais de investimentos aí Eu vou passar algumas opções boas aqui de investimento, o que eu estou fazendo de investimento e por que isso Se vocês olharem lá na sua aba, que eu não posso nem acessar lá pelo console Porque eu já tenho alguns 30 itens lá comprados e vou comprar mais Valeu por curtir a tela aqui que eu fiz, eu já devo ter curtido alguns itens legais aqui Na verdade feito né, alguns prints aqui no console mesmo e mandado lá para o nosso clube Aqui no Xbox, eu espalho aí nos grupos que eu estou infiltrado, enfim Para poder aí tentar aí ajudar de forma sempre gratuita como sempre né A todos aí tentarem fazer aí ou seus investimentos ou seu trade ali propriamente dito né Ou trade bruto que eu falo né, comprou, vendeu, comprou, vendeu Enfim, nós vamos falar mais sobre itens específicos aqui Mas o que eu queria passar para vocês uma ideia né, qual ideia aí do investimento Comprar agora que o mercado está em baixa, por que o mercado está em baixa Entrem no ver pacotes, vocês vão ver lá pacotes promocionais Tem dois dias para mais de pacotes promocionais Enquanto tiverem aqueles pacotes promocionais de jogadores Principalmente falando né, de jogadores O mercado, a tendência dele é diminuir Porque quanto mais gente comprar pacote Mais itens vão estar disponíveis no mercado Um exemplo disso é esse item aqui Que eu, até uma opção aí de investimento Antes de mostrar o item, eu vou falar uma coisa importante E posso até reiterar isso mais pra frente Porque é tão importante quanto o vídeo em si Olha só, eu vou passar alguns itens aqui, certo? Ok, não se apeguem as coins Se você tem poucas coins, esse vídeo não é pra você Pode parar aqui Se você tem 100 mil, 200 mil ali Esse vídeo também não é pra você Porque você vai utilizar essas coins para outros investimentos até maiores Ou para montar seu time agora que está caindo vários itens Vários valores né, de itens específicos estão caindo É o momento de você poder montar os seus times aí, seus elencos né Então presta atenção Se você tem muitas coins, não tem apego Nem 50 mil coins ali, 70 mil Mas tem mais de 500 mil, 600 mil, 1 milhão ou mais Quem tem mais tempo consegue fazer mais Principalmente seguindo as nossas dicas Com certeza você pode separar ali 50 mil coins Se você nunca fez investimento E pode tentar fazer Por que? Olha esse, um único exemplo Você já vai pegar o raciocínio O que eu quero passar pra vocês é o raciocínio do investimento Não é, ai você pega esse item aqui Inveja, pega esse aqui, ai agora tem baixo aqui Não, peguem o raciocínio Eu quero ensinar vocês Ou tentar passar pra vocês A forma de vocês investirem Ok? Olha só, esse item aqui Eu falei esse item ontem Eu falei desse item ontem Olha só Vamos lá Kempel É isso aqui Ok? Legal Olha quanto que ele tá neste momento Vou colocar 800 Vamos ver aqui 800, não 850 900 950 Ó, mil coins Ele tá mil coins Mentira, tá? Ele tá 900 Se a gente filtrar aqui A gente consegue encontrar até mais barato Tá? Se a gente fizer um filtro legal Ou até mesmo no lance A gente consegue encontrar itens mais baratos Aqui, olha lá Tá vendo esses lances aqui, ó Eu daria facilmente esses lances Como estou dando, né? Até uns 900 eu tô dando aqui, ó Já tem gente ali, tudo bem 850 eu tô dando Vejam que é um item 83 É um dos melhores? Não Não posso mentir pra vocês Não é um dos melhores Entretanto Se vocês pegarem semana Essa semana que teve Até ontem, né? Antes desses pré-pack Vamos colocar pré-pack Promocional, ok? Vocês vão ver que esse item Tava saindo a 1.800 aqui Eu posso mostrar pra vocês Vendido aqui, ó Ah, tá aqui, ó Ok? 1.800 1.800 Lembram desse item No vídeo anterior Quem não lembra Quem não viu Pegue na descrição Tem um link O primeiro link Vocês vão ver que eu falei muito Desse item aqui Ok? Pra sniper É ele, ó Tá? Já vendemos Se fosse isso hoje Já não estaria mais esse valor Porque o mercado Já deu uma queda E a tendência é ficar uns 2 dias e meio Assim, né? E depois a tendência é aumentar Se não aumentar Eu tô comprando E tô guardando Ok? Por isso que chama investimento Tô comprando E guardando Esse não é um dos melhores Vou passar pra vocês Em escala de importância Quais são os melhores E como você filtrar isso Porém Um item 83 Valendo 73 Quando ele valia As 3 semanas anteriores 2 ou 1 semana atrás Valendo até 1.800 Já chegou a bater 2.400 Esse item aqui Com certeza É um item a se observar Agora eu não tô falando pra você Que tem 30 mil 50 mil 60 mil coins Não é pra você É pra quem tem Mais de 500 mil Por quê? Você não vai se apegar As suas coins Pô, não deu certo Não deu certo Você descarta Com a margem mínima De lucro Você não vai ter Uma perda Eu quero que você Sempre tenha Ainda que No descarte Um lucro Tá? Ainda que seja irrisório 50 coins 100 coins Mas você não vai ter Prejuízo Então escolha Certo os seus itens Qual é o item Específico pra você escolher Agora a escala de importância Bandeira A nacionalidade É importante Você observar isso As melhores nacionalidades É importante Tá? E você vai pegar Os melhores times Ok? Ah, é um 8.3 8.4 Assim, quanto maior O overall Mais caro o item é É mais caro Em relação Aos seus packs Que tem ali Em aberto ali Né? O item que valia ontem 24 Hoje tá valendo 13 Mostro pra vocês Se der nesse vídeo Se não Tem mais de 72 itens Legais pra investir Mais de 72 72 certeza Ok? Eu tenho essa lista Mas eu não posso passar tudo Porque se não o vídeo Vai duas, três horas Aqui eu não vou fazer Uma live pra isso Né? Então eu tô ensinando Vocês a fazer Esse filtro ali É nacionalidade É O time E principalmente As ligas Qual é a liga importante? Liga espanhola Depois inglesa E depois alemã Ok? É em escala de importância A maior A mais importante Espanha Você consegue pegar Item 8.4 Aqui Baratíssimo Agora Neste momento Eu vou passar Um item aqui Pra vocês Deixa eu ver Se eu consigo filtrar Vamos ver aqui Se baixou Ó Não conseguiu pegar Vamos ver Mil Vamos lá Ó Mil ainda tem ali Tem uns 750 Tal Vou mostrar pra vocês Que eu peguei aqui Vou mostrar Eu tô pegando até mil Tá? Eu peguei uns 10 mil 10 no máximo Tá? Ó Depois a gente vai fazer um vídeo Só pra isso aqui Ok? Só pra isso Não vai ser isso aqui Eu tô passando Uma partezinha Só um básico Aqui de investimento Né? Pra ajudá-los Ó Vou entrar aqui Deixa eu mostrar pra vocês Aqui ó Pronto Entramos aqui Benzema Bom Já que eu tô entrando Benzema Vai tá excelente Pra sniper Sábado Domingo Segunda e Terça Sniper A tarde Tá? Melhor horário Pra ter Comprar O que é sniper? Não é você pegar Pra investir Se vocês quiserem Ok Dá Tá? Pegou barato Quem já manja Ok Vai tá saindo muito Item que tá saindo Muito Empec Benzema Isco Saindo demais E esse aqui ó Menzu Kit A tendência dele é baixar Bom Eu peguei esse por 2,500 Pode ser que agora Ele esteja um pouquinho mais caro Vamos dar uma olhada Ou ele já ficou mais barato Né? Depende muito aí do momento Deixa eu dar uma olhada Neste momento aqui ó Sempre que entramos aqui Vamos dar uma filtrada Vamos ver aqui ó Ah Menzu Kit Ok Só colocar MLD Já acho aqui ó Tá? Eu peguei por 2,500 Deixa eu dar uma olhada aqui agora 2,500 Tem? Não tem Deixa eu ver aqui 2,800 Opa Ó 3,000 Legal 3,000 Tem alguns aqui ó 3,000 valendo aqui Menzu Kit Peguei por 2,500 Já estou no lucro Tá? Mas vou guardar Porque tem um momento Que ele vai ficar Um momento que ele vai ficar Uns 300, 400, 400 Coins mais caro Posso lançar nesse momento Tá? Ah é amanhã? Ah é depois? Não Enquanto houver packs promocionais O mercado em baixa Vai ter DMEs que vai utilizar Isso aqui e tal É um dos melhores? Não é um dos melhores Tá? Ele não é um daquele Que está saindo muito Quanto o Kramarik Se nós pegarmos aqui ó O item aqui Que também não é tão bom Mas vale a pena Dá uma olhada ó Kramarik É um 8,3 também Tá? Ó 8,50 900 Ó 950 Ó Tá lá no 50 A tendência dele ó Hoje Nesse momento Nesse momento Está 950 aqui Banalizado Tá? Se nós filtrarmos lá A gente consegue pegar Até mais barato Ó Tem um lance ali E tal Estão pedindo Ó Tá vendo? 800 A gente consegue pegar Por 700 No lance livre ali O lance Mais barato Ó 900 Acabou de sair 50 coisa mais barato Tá? Ainda está caro Se for investir Você vai ver que ainda está caro Ele bate 1300 1400 1500 Chegou aí Bater 1900 Um dia ou outro ali Tá? Não é um dos melhores Você pode ver bandeira Tal Mas é um item Assim observar Poxa Ele estava 8,3 aqui 8,3 ok? Ele está valendo ali Opa 700 No lance Vamos pegar Enquanto vocês pegarem No lance melhor Enquanto vocês pegarem No lance melhor Voltando para o nosso amigo Aqui ó Olha só 900 Tá? 900 Tá mil agora Tá? 950 Aqui ó Isso que eu estou falando 700 Lance mínimo Ó 700 700 Tá vendo? Pegamos aqui E isso dá para pegar Vários A gente Abri aqui Deixa eu mudar Ó 700 Tá? Vou dar Lógico Vamos dar esse lance aqui Ok? Pode ser que ninguém brilhe Eu estou ali Vale ali Vocês viram vendido Tá? Ah Dia comum É Vendendo ali 1800 No mínimo Aqui ó Tá? Lancei E já vendeu Legal Isso de ontem para hoje Já Do vídeo anterior Vamos colocar assim Para hoje Ó Benzemar Já vendemos uma aqui ó 13 mil coins Comprado Já vendi por 17 Agora Tá? Porque eu estava falando Isso não estou investindo Por Benzemar Comprando e vendendo Opa 11 Venderia 17 mil coins É Isco Tem um mais vendendo ali Ó Isco Mesma coisa Opa 8 mil no lance Consegue pegar Se nós observarmos Já que eu entrei aqui Deixa eu olhar Ó Tá vendo isso aqui Item que está saindo demais Também nesses packs Tá? Vale a pena observar aqui Esse item também 6800 6900 Vale aqui Uns 9200 É A 9600 Eu vendi aqui ó Ai ó Pronto 9100 Tá? E 9400 Agora Foi agora Filtrei e já comprei Se nós filtrarmos aqui Ó Vamos pegar aqui ó Opa Vamos dar uma olhada aqui Sold Ó Esse segundo aqui Tá? Já da seleção da semana Vamos ver 9200 Opa Ó Só tem um agora Só tem um Tá? Então se eu lançar os meus 6 e pouquinho Por 9500 Deixa eu ver até 9500 Quantos tem aqui Tinha um ali né? Deixa eu vender aqui ó 9400 Vamos ver quantos tem Ah pronto 9400 Se tiver um só 9500 Que eu vi lá na frente Eu já vou 9500 Ó Ah 9500 9500 Ok? 9500 Isso aqui foi de ontem Eu vou lançar Eu vou liberar isso aqui Essa lista aqui ó Então ó Então ó Já vendemos 9100 9400 Perdi alguns Deixei de ganhar Não perdi Tá? Sempre comprando de 5400 A 7000 coins aqui ó Deixei de ganhar Mais algumas coins em cima Mas pra quem tem 1 milhão Somente em trade Nenhuma partida Nessa conta É nenhuma partida Tá? Então aqui só trade E eu vou fazer Esse investimento Que eu tô falando Pra daqui uma semana Uma semana e meia Isso não é pra daqui Depois de amanhã Não é Eu tô comprando Aqueles jogadores lá Tá? Esse jogador Barato 700 coins Pra vender Lá na frente Até uns 1500 1400 Ok? Mas não é pra agora Pra amanhã Pra depois Não Isso é um A longo Médio prazo Vamos colocar Médio prazo Legal? Tem alguns dias Dessa semana Que vai vir aqui Que eu não vou conseguir Gravar vídeo pra vocês Tá? Se eu conseguir Deixar gravado Ótimo Se eu não conseguir Vou pular um dia Ou outro aí Sem vídeo Tá? Mas é isso aí A gente vai falando Durante os momentos Aí Beleza? O que vocês vão ter De ideia São isso daqui Tá? Quais são os melhores Melhores ligas Liga inglesa De importância Espanhol Primeira liga espanhola Primeira liga inglesa Depois alemã Ok? E aí vão seguindo 8.3 8.4 8.3 O mais barato Aí vocês vão pegando Eu tô pegando 700 coins Tô guardando Tem vários ali Vou entrar aqui Que eu acho que eu não entrei Entrei mas já saí Né? Então vou entrar novamente Eu só tô passando Um raciocínio pra vocês Tá pessoal? Só o raciocínio aqui Ó Então pegamos Pensei mal Eu peguei aqui Esse eu já peguei Por 14 ou 750 Tá? Já pra descartar por 18 17 500 por ali Opa mas tá muito limite Tá muito limite Mas é o mais barato Que tinha ali Eu posso lançar 6 horas Lançar 18 ele vende Tá? Deixa eu ver quantos lances Tem aqui agora E quanto que ele tá valendo Ó Tem um lance de 14 aqui Né? Vou ver Daqui a pouco eu vou ver Quanto que o Benzema Tá valendo ali Ok? Aqui já tomando lucro Ó Já peguei um desses Caramariga Outro muito bom Ah é 8,2 O mais barato Mas esse aqui É o Chelsea E alemão Tem bandeira ali Né? Tem momentos que ele chega 1400, 1500 Deixa eu ver quanto que eu peguei Aqui ó Peguei 900 Vamos ver quanto ele tá batendo Agora Vamos dar uma olhada ali Vou aumentar aqui Só pra vocês É Terem uma ideia Tá? Isso aqui 9,500 Deixa eu ver se tem algum outro Que caiu Ó Caiu de 9 mil Legal Tem um de 14 ali Bom A gente tá no lucro ali Por enquanto 17 venderia 17,500 Venderia ali Tá? Vou lançar 18 Talvez eu consiga vender Se eu não conseguir Baixo 500 Não tem problema nenhum Tô no lucro Tá? O importante é comprar Você viu aquele que eu vendi? Acho que eu peguei Do 11 ou 13 mil coins Se não me engano Tá? É o que eu vendi aqui Ó Já vendi por 17 Ó Tá bom? Isso com a mesma coisa Sempre 8 mil coins 9 no lance Consegue Tá? Eu ia mostrar um pra vocês Acabei esquecendo aqui Volto aqui novamente Não tem importância nenhuma Entro aqui ó Vamos ver aqui Ah Roger Roger Vamos lá Vamos entrar nele aqui Vamos ver quanto ele tá valendo A tendência é sempre cair Tá? A tendência nesse momento É sempre cair Vamos ver se já caiu Ó pronto Já pegamos aqui Sempre utilizar em alguns DMEs 900 Opa Não tem Opa 950 não tem Deixa eu ver Não Vamos ver 1000 coins Ó 1000 já tem Opa Tem um só Então Já estamos no lucro ali 1100 1100 Venderia 1000 coins No momento 1000 coins Dá pra pegar lança 1000 já não tem Tá vendo? Já compraram Ó Esses lances aqui Mano Eu dou Ó 800 já subiu ali Né? 850 já tá muito no limite Ali tá? O ideal O que que é? É um 820 Cal Tela Sempre aí Tá? Opa 700 Lembra que eu falei no começo? Se eu Em últimos casos Não vendi ali por 1200 1300 Investimento fraco esse Tá? 820 é sempre investimento fraco A não ser que tenha algum DME legal Que utilize ali Aí aumenta Essa carta chegou a ficar escasso no mercado Tá? Escassa no mercado Bom É Bom Pegando por 700 Eu já tô feliz se vender vários Né? Por 1300 1400 Né? Mas se eu não conseguir Vamos supor Ah não quero baixar ali 1100 Não vender Eu ainda tenho muito Uma semana e meia Putz Eu queria liberar meu cemitério ali Né? Que o proponho falando O espaço de stand-by ali De cartas Ah então vou dispensar no mercado ali Mas com uma margem de lucro De 50 a 100 coins Nunca com prejuízo Nunca com prejuízo Tá? Tenho medo de arriscar Então esse vídeo não é pra você Eu já falei Ah tem um 60 Tem um 10 Não tenho nem 10 Não tem um jeito Comenta Não tenho nem 10k Não é pra você Não arrisque Compre e venda Compre e venda Vai pra consumíveis Aumente isso daí 50, 70 mil coins Opa aí sim Você vai separar 20 mil coins Pra você fazer essa brincadeira aqui E esperar Legal? Opa subiu bem as coins ali Eu vendi alguma coisa Será ou não? Opa agora subiu bem Deixa eu ver aqui Mil Ó Rudia Então não tem Vamos ver se eu venci aqui Ah tiraram um lance Será ou não? Ó Venci vários aqui Ó Venci esse por 900 Ok Muito no limite ali Viu Ó Venci mais um por 700 Aqui Deixa eu ver aqui Ah Vamos passar um plus pra vocês Vocês ficaram até agora 17 minutinhos Plans pra vocês Ó Granel Tô perdendo um lance de 1100 1300 1000 Então item Muito bom Pra comprar E já vender Ó Perder aqui ó 800 900 Ó Tô perdendo esse aqui Tá vendo? Já perdi Engraçadíssimo Como itens como esse aqui Aumentou muito de valor Né pessoal? Nossa Quem guardou aqui Quem fez esse investimento Também né? Conseguiu um bom lucro aí Ó Granel Vamos dar uma pesquisa Pesquisar no Granel Esse aqui comprou Vendeu tá? Antes disso Vou liberar aqui Minha lista de transferência Já vendi bastante coisa aqui Vou já dar uma liberada Nela aqui Vamos lá Bom Aqui vocês já viram né? Aqui vendemos ontem Johnny Esses itens Tudo aqui comprado Tudo comprado bem baratinho Tá? Show de bola Ó Esse daqui ó Lembra que eu passei? Vídeo de ontem Ontem não O que tá na descrição aí O vídeo anterior né? Rodrigo Ó o para Uau Olha esse aqui Ó Lembra? 200 coins já vendemos Cano ali Ó o putino Sempre vendendo Tá? Liga a africana lá Que eu mostrei Tá vendo? Ó Resultado hein? Resultado pra vocês Ó Aquele lá que eu falei Do saci Né? O time lá ó Sempre ó Bom também Esse aqui sempre vendendo Ó Pegando 200 300 Vocês viram que eu venci um lá? Vencei agora um ó Verdugo sempre vende Liga africana aqui ó Já vendeu também Ainda que bronze Tá? Já vendeu Verdugo sempre vende Aqui no Xbox Aqui ó Davenport Tá vendo? 1300 Vamos liberar aqui Vamos liberar Ó Vou mostrar pra vocês aqui Que eu já venci até uns aqui ó Tá vendo ó Aqui ó Olha ele aí ó Tá vendo ó 300 Show hein? Vamos já lançar esses aqui hein? Vou já lançar isso aqui Eu preciso liberar espaço aqui Pra dar mais lances lá Então ó Legal 6 Vamos pra 9 9 9 6 6 Hora esse aqui Ganhamos por 6 800 E o outro que é mais barato 6 300 Tá? Então vamos fazer aqui ó 9 E 500 Só pra diferenciar um do outro ali Beleza? Benzema tá na área Mizukit Tal Beleza A mesma coisa Eu vou fazer com isso aqui ó Já vou vender esse aqui também Colocar aqui Mil e Meu Se colocar mil já tá bom hein Mas eu vou colocar mil e cem nele ali Tá? O vídeo não é pra ficar vendendo aqui Pro seu Oh danado hein Aqui coragem hein pessoal Isso aqui é pra quem tem coragem Não tem apego a coins tá? Porque coins a gente faz rapidinho aqui Então ó Dá pra vocês pegar isso daí E tentar fazer coins facilmente Com isso aqui hein Tá? Vai cair o mercado ainda mais Pra alguns itens Legal? É Então Sempre tenho mais de 5 opções Nunca arrisquem só no Kramarik Que seja né Que é um dos piores Piores que eu mostrei hoje aqui É Nesse vídeo né Arriscou no Kempio ali Só nele? Não Peguem sempre mais opções Porque o um que você não vai lucrar Você vai lucrar no outro Vou mostrar o Granel aqui né Esquecendo Um vai compensar o outro tá? Gra Cadê? Aqui ó Alex Granel Deixa eu ver aqui ó Mil e duzentos tem? Eita não Mas não tem Mil e duzentos Mil e seiscentos Mil e novecentos Ó Ó Acabou de sair Mil e setecentos Não sei quinta minutos Mil e setecentos A mil e oitocentos Aqui Preço de venda Mil e oitocentos Tá? Lance Eita Tem lance bom hein Ah Já tão dando Então ó Tentou sniper Sniper barato Sniper barato aqui Já põe pra vender ó Já vende Deixa eu ver Quatrocentos São os melhores hein Se a gente conseguir pegar esses aqui ó Já revende Já tá no lucro fantástico Ó Uh Queridão Já pegamos Tá vendo ó Não preciso nem explicar muito Já pegou aqui ó Se ele já aparecer aqui Já dá pra vender Aqui já pronto Olha lá ó Já dá pra pôr pra vender Mil e setecentos Seis horas já vendo Tá? Ah mas tem uns mil e seiscentos Vai demorar um pouquinho pra vender Mas vende Tá? Ó Logo a gente vende Aqui que eu tenho Ó Já subiu as coisas Acho que foram lanças que tiraram Tá? Ah Tenho mais um Aqui ó Ah Bem lembrado ó Tá vendo que eu tenho esse jogador aqui Acabei de lançar ele aqui Por quê? Não sei seis horas na verdade Ó Sempre vocês Quem não tem tempo de ficar acompanhando o mercado Tal Comprou barato aqui Você não sabe se daqui um meia hora ele vai estar valorizado Daqui um dia Dois dias vai estar valorizado Sempre lancem no mercado Três itens do que você comprou Tá? Então se você comprou aqui É Vamos mostrar aqui uma opção legal aqui ó Se você comprou Vamos lá Vai Pula pra cá Aqui ó Se você comprou esse daqui ó Novecentos e cinquenta Já pega aqui Já lança três opções aqui Mil e quinhentos Que é o máximo que você quer obter Mil e trezentos e mil e duzentos Ou mil e cem aqui Tá? Ah Esse aqui é o máximo mil e oitocentos Talvez você possa até vender Opa Se você viu que vendeu Mil e oitocentos É que naquele momento já tá valendo Aí você faz o seu filtro Às vezes você tá em algum lugar Você não consegue Conferir o mercado ali De transferências né É Pra ver se ele tá O mercado aqui né De transferências Pra ver se Ele Qual é o valor que ele tá pedindo agora Né Ou não tá naquela ferramenta lá Que é vive desatualizada Que vocês usam Eu não utilizo O método é próprio tá É Ah Mas tá novecentos Se você bater lá Tá mil e duzentos Sempre tá desatualizado Mas enfim É Você tá fora dessa 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 plataforma Desse sistema aí É Você já lançou lá Opa Aí você abriu seu companho Ué Vendeu Dois mil e oitocentos Já tá valendo É isso que eu fiz É isso que eu fiz com aquele Rodrigues lá Tá comprando setecentos e cinquenta Eu lancei lá em duas semanas É agora que eu consegui vender Por três mil Que eu não É Admito vender Por um prejuízo Entendeu Ou por um baixo lucro Então ali eu já tô pegando setecentos Peguei alguns novecentos e pouco Mas eu sei que eu vou lançar mil e oitocentos em alguns ali Isso porque eu tenho coins Aí vai Vai do raciocínio de cada um É Fazer o trade ou não Fazer o investimento ou não Vai do discernimento de cada um Tá Bom pra snipe Pra benzemar Tá A partir de sábado Agora Vai até segunda Terça-feira Vai tá bom Pra snipe Durante a tarde Tá Isco Vai tá excelente O isco tava Um uns e quinhentos Você dá uma olhada Quanto que ele tá aqui agora Ah Vamos ver Se eu consigo pegar mais um aqui Vamos ver aqui Ó Já não tem Já foi embora Os mil e seiscentos ali Então Tem um mil e oitocentos E um mil e setecentos Lance Eu tô perdendo Meu Deus Ah Tô ganhando esses aqui Será que eu perco Vamos ficar de ouro Tem mais lance Aqui Vamos ver aqui O mesmo cara tabelou Vamos dar uns quinhentos Nele aqui Vai Ó Caiu Hum Caiu mais um de mil e oitocentos É o preço de venda Mil e oitocentos Neste momento Tá Você sempre vai analisar Pô Ele falou granel Dá uma pesquisa lá Ah Mil e setecentos Opa Tem mil e setecentos aqui Pô Mas tá no cinquenta Vamos ver quantos tem Acima de Dá um cem aqui Ó Só tem mais Opa Tá no cinquenta e nove E tal É o preço de venda Tá Lancem nisso Desde que você compre Ah Você viu como eu comprei Que agora Novecentos Comprou barato Já lança ali Não vendeu Baixa cem Ok Vamos lá então Próximo aqui Vamos dar uma olhada No isco aqui Vamos ver aqui Isco Oh Eu coloquei um Pronto Pronto Aqui Vamos ver aqui Tava com uns quinhentos Ganhando muito no lance De oito Deixa eu ver Um dozecentos e cinquenta Oh já não tem Ó Doze mil Hum Doze mil Deixa eu ver aqui lance Tem uns lance de oito Aqui que tava bom Pra tá Vencei um ou outro Ali Já vendi até Deixa eu ver aqui Acho que eu vendi até barato Ó Ó Ah não Mas tá vendo Nove mil Começou nove mil Dez mil Não compraria não Compraria mais barato Oh é um oito e seis Oito e meio ali Dez mil Tão dando lance Então É isso daí Precinho de venda Ali no momento Onze setecentos e cinquenta Venderia Tá Onze quinhentos Mas tem que comprar mais barato Tá Considerem aí No mínimo Três mil Quatro mil De lucro Por carta Isso snipando Já revendendo Tá Quiserem investir Aí vai de cada um Legal O Rudger tava novecentos Já aumentou pra mil Tá Então tá auxiliando Um que tá bom também É o Tadit É Tadit Eu falo Tadit É o Tadit Esse aqui ó Dosantadit É isso mesmo ou não Ó Ele tava dois e duzentos Aqui hein Deixa eu ver aqui Dois e cem Dois e duzentos É dois e duzentos ainda Dois e duzentos Ó Vamos ver Lança É um oito e quatro hein Vamos dar uma olhada Aqui nos lances Sempre tem os caras Que tabelam ali né Ó Tem um lance de dois Né Deixa eu ver Ó Uh Já deram ou não Ó Ó lá Tem um lance legal ali hein Vale a pena Ó Mais um aqui Dependendo do horário Você consegue dar uns lances aí Ou consegue até comprar aqui Viu Mais barato Opa Dá até pra comprar hein Então tá topzer hein Vamos dar uma olhada Nesse item aqui Já que eu cheguei até aqui Já que eu tô passando né Aqui ó Esse aqui mesmo Vamos dar uma olhada pra ver Vamos dar uma olhada aqui Pra ver como é que ele tá aqui A mil Ah tem um de trezentos Ah saiu agora hein Ah vou comprar vai Comprar e já dobrar hein É algumas coisas que estão entrando né Se eu dobrar ele Tava aí tudo acima de mil Já tem alguns mais barato Tranquilo Opa Tranquilo Vamos dobrar aqui Mais que né Considerando Já Desconto de cinco por cento E a cada venda né Qual que é o outro que tem aí Bão demais Deixa eu ver aqui Esse aqui É Faraone Faraone Vamos ver então Faraone Vamos ver aqui Quanto ele tá Só tinha um Ó Já E De nada hein Já tem uns Já tem uns três aqui Mas tudo acima de dois hein Vale a pena Opa Encontrou por duzentos Trezentos Compraria Já revenderia aí Mil quinhentos Mil duzentos Depende do momento aí Do valor comprado Beleza pessoal O granel tá top Pra comprar Já vendi Então investimento Fiquem aí Com esse raciocínio Tá Se vocês quiserem Eu posso mastigar aqui pra vocês Ó Melhor aqui Pra vocês Ah Esqueci até de filtrar aqui Não sei nem se eu filtrei Acho que eu filtrei né Vamos ver aqui ó Eu tô nesse aqui ó Tá Tô nesse aqui Abaixo de oitocentos Comprando Comprei ó Já tá mil aqui Beleza Pode ver que amanhã Domingo Ó Já tem um lance aqui Tá mil coins aqui Dá pra encontrar vários Setecentos e cinquenta Até não comprei já Viu Até não comprei já Dá pra comprar aqui ó Aí vai de cada um Tem tá aí Sniper aqui Mais barato Tentar dar lance né Vocês viram que eu venci vários No lance ali né Então Topzera Setecentos coins Guardou Tá Um oito três Guarda Guarda Opa Tem uma semana que já tá mil e duzentos Mil e trezentos Eu venderia Tá Pode ser que tem semana Que ele bate mil e oitocentos Ontem mesmo bateu mil e oitocentos Já tô sendo repetitivo aqui Mas só pra vocês terem a ideia aí Tá Então Acho que vale a pena vocês Terem um raciocínio aí Opa Guardar um ou outro Desde que vocês tenham coins Suficiente E não tem um apego a coins Tá Não fica aquele negócio Arrisquei Não deu certo Não tem como não dar certo Tá É um item Que nunca chegou a setecentos Como tá agora E eu comprei Vocês viram aqui no vídeo Eu venci no lance Tá Então se eu venci no lance Dá pra comprar Tem vários ali que eu comprei Né E comprei até Acho que comprei dez de mil Entre novecentos e cinquenta mil Comprei o restante Todos ali E por enquanto Tudo abaixo de oitocentos Tá Então aí Vencemos no lance Então Eu tô esperando Que daqui uma semana Ou até menos Ou daqui duas semanas Não importa Tá Eu vou disseminando no mercado Com uma perspectiva de lucro Não importa se seja um dia só Vender tudo Ou vender um dia Eu vendo uma parte Um dia eu vendo Mas eu quero lucro 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 em cima desse item Legal Esse é o meu raciocínio Existem várias outras formas Eu vou passando Conforme eu vai tendo vídeos Eu vou passando Esse vídeo foi mais focado Oitenta por cento de investimento Pra vocês terem um raciocínio Não É propriamente dito Os Itens Tá Porque muitas vezes Os itens Vão tá Numa procura tão grande Que o snipe Vai tá Difícil pra cada um Então Eu tenho aqui Eu falei Mais de setenta e dois Uma lista Mais de setenta e dois Pra investimento Desde oito Três Até oito Sete Tá Tem dois Oito Oito Aí Que também Tô de olho Vale a pena Dado a bandeira deles A nacionalidade Tá E a liga Mas Mas eu tô Tô Mais no Oito Quarenta e dois Desde Desde que vocês Também Beleza Fantástico dia Inscrever Se Aqui embaixo Não se esquece Seu comentário Aparecendo Aqui Em destaque Em nossos Vídeos Já deixa Aqui embaixo Mesmo Seu comentário Capricha Que eu quero ver Todo mundo Aqui no próximo Vídeo Abraço Vídeo 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 Vídeo